A CIDADE NO BRASIL 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 E essas composições portugueses Deu um ar um pouquinho diferente a banda que estava acostumado a ouvir os trabalhos mais antigos do Forgotten Boys Vocês sentiram essa necessidade, por que? De repente de haver uma identificação imediata da letra com a galera Por que que houve essa decisão de abordar pelo português também? Eu não sei, houve uma necessidade da nossa parte de querer fazer uma música em português Coisa que a gente nunca tinha pensado, mas assim, a gente acabou vendo que seria legal a gente tentar Como um desafio pra banda, de ver se era capaz de fazer umas músicas em português que a gente achasse legal Então, não sei como é que surgiu, foi uma coisa assim, o disco, o Stamble Dance, a gente fez três músicas Que a gente achou que foi legal fazer, mas a gente não ficou satisfeito ainda Então a gente quer tentar umas coisas melhores, assim, a gente já viu, a gente já fez uma demo pro disco novo E tem música em português, a gente conseguiu fazer coisa mais legal e mais do jeito que a gente queria fazer Mais a ver com o Forgotten Boys mesmo, assim Você acha difícil compor em português, mais difícil, não é? Achava Achava? Hoje em dia a gente já vê com mais facilidade Porque é uma língua difícil, ela é muito rica e tem possibilidades muito grandes E quando vocês surgiram também, em 97, assim, a cena, a cena do rock alternativo era praticamente bem fraca Acho que o mundo vivia aí, o nosso país na verdade, vivia aí uma onda de axé Pois é, acho que, pois é, existia o axé e o pagode, essa coisa estava bombando E a gente falar que a cena rock é fraca também é um pouco de prepodência, mas acho que principalmente na época que o Gustavo e o Arthur começaram Não existiam bandas que eles gostassem ou que agradassem eles saírem de casa e assistirem E eles resolveram fazer o som que eles gostariam de ouvir E aí Legenda por Sônia Ruberti